Que é topo, viu? Obrigado de coração. Agradecer aqui nosso grande prefeito, prefeito trabalhador Ailton, nosso vice-prefeito Nelson, todos os secretários e funcionários que contribuíram pra essa festa linda, essa festa maravilhosa, viu? Agradecer também a Câmara de Vereadores. Se não fosse por essas pessoas, essa festa não estaria acontecendo agora, viu? Eu quero amanhecer um dia nesse lugar aqui, papai! Vamos lá de sucessão! Eu sonhei, mas foi só um pesadelo, viu? Aguenta essa aí! Ah, eu vou bater essa! É assim, pode ir não! 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 Opa! Amém Ainda tem Ainar, do lado censura do p saco Ainar, do lado censura do smoke Nas o fogo tens par musica Nas o fogo tens por Teneia Ainar, do lado dela Barcel Desse uma coisa que o Brasil Nas o fogo tens desco Ainar, do lado dela Eu sou um pesadelo, já passou Eu sou um pesadelo, já passou